Fala galera, Fabio Tec na área para ensinar vocês a como colocar qualquer foto que vocês quiserem como papel de parede do seu smartwatch Esta é uma dúvida frequente da grande maioria dos inscritos aqui no canal Mais ou menos todos os dias eu recebo ali entre 5 a 10 perguntas Fábio, como é que eu faço para colocar uma foto minha como papel de parede? Eu não estou conseguindo A grande maioria dos smartwatches, galera, não tem uma launcher padrão que dei para vocês colocarem uma foto sua como papel de parede Mas no vídeo de hoje os seus problemas acabaram porque eu vou te ensinar como colocar essa foto como papel de parede, valeu? Vem comigo! E antes de qualquer coisa, já se inscreve aqui no nosso canal caso ainda não sejam inscritos, deixe o seu like compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que também tem essas dúvidas não consegue colocar uma foto como papel de parede E não esquece do principal, que é ativar o sininho de notificações para receber o lembrete desses vídeos, tá bom? Essa parte aqui eu vou ensinar vocês num próximo vídeo que é como colocar um vídeo como papel de parede Olha só que legal! Definir como plano de fundo, tela inicial e tela de bloqueio E olha isso, fala isso não é da hora colocar um vídeozinho assim rodando como papel de parede inclusive um vídeo seu, um vídeozinho mais curto fica show de bola, não é mesmo? Mas antes de começar o processo desse vídeo vocês precisam saber o que é que significa uma launcher que é por ela que vocês vão conseguir colocar uma foto sua como papel de parede Bom, uma launcher nada mais é do que um aplicativo responsável por alterar a interface do dispositivo Esse dispositivo pode ser um smartwatch como é o nosso caso aqui um smartphone, um tablet ou até mesmo um computador porque no computador vocês também podem alterar a interface do sistema para deixá-la mais agradável e mais parecida com a sua cara com o seu gosto, não é mesmo? Um launcher ou também lançador caso vocês queiram chamar assim ele é utilizado na inicialização do dispositivo para substituir assim a tela inicial os papéis de paredes as gavetas de aplicativos o modo como os aplicativos serão organizados e abertos modificar os ícones desses aplicativos quando vocês veem alguns tipos de smartwatch ou então smartphone com aqueles ícones bem bonitos transparentes, preto e branco neon, arredondado e tudo mais ali são os ícones que essa launcher vai permitir que vocês troquem dos aplicativos padrões também pode mudar o papel de parede que é o caso desse vídeo as fontes, animações widgets, atalhos entre diversas outras opções de personalização e agora que vocês já sabem de qual salteado o que é uma launcher vou mostrar alguma delas para vocês olha só aqui nós temos a launcher principal do sistema é essa launcher aqui que vem no sistema do smartwatch assim que vocês compram ele o sistema padrão e por ela vocês não podem colocar um papel de parede porque essa opção está travada nos smartwatches tem alguns smartwatches que vocês conseguem até abrir a lojinha de watch faces como é o caso aqui do JC02 Pro tá vendo? a lojinha de watch face dele funciona muito bem porém apenas para vocês colocarem novas watch faces e não para colocar uma foto sua como papel de parede ou uma foto da pessoa que vocês gostem do seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai, seu namorado e tudo mais, tá bom? vocês vão apenas colocar as watch faces que eles vão deixar aqui disponíveis para você e não a sua foto preferida depois nós temos aqui a smart launcher que é uma das opções que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo pela smart launcher vocês podem colocar uma foto sua como papel de parede pode definir como a launcher padrão olha só como já mudou completamente a interface inicial do smartwatch tá vendo? temos aqui as horas, dia da semana, clima a porcentagem da bateria vocês podem personalizar da forma que vocês quiserem essa aqui é a personalização que eu fiz para mim aqui nós temos um pacote de ícone muito bonito que eu gostei bastante e instalei aqui no meu lembra que eu disse que vocês podem alterar a forma dos ícones? a forma, o design e tudo mais através de uma launcher vocês podem fazer isso tudo olha como os ícones ficam muito mais bonitos mais charmosos e com um design bem mais elegante e moderno, tá vendo? voltando aqui para a outra launcher que eu também instalei aqui no sistema é a treble shirt aqui nós temos a launcher de uma das GSI ou seja, custom ROMs mais famosas do momento que é a Lineage OS essa custom ROM é uma que eu vou ensinar vocês a como instalar nos seus smartwatches também que vai deixar o seu smartwatch literalmente igual a um smartphone por ela vocês também podem colocar uma foto sua como papel de parede eu coloquei aqui a metade do rosto do Homem-Aranha ficou ali bem legal e por último nós temos uma das mais famosas launcher que é a Universal Launcher é por ela que vocês vão conseguir colocar mais de 2 mil novas watchfaces essa aqui é a mais famosa quando vocês querem trocar de watchfaces por ela vocês podem botar o tanto de watchfaces que vocês quiserem mas onde eu consigo todas essas watchfaces, Fábio? simples lá no meu grupo do Telegram onde eu falo exclusivamente sobre esses smartwatches com sistema Android dito todas essas informações espero que vocês tenham compreendido e absorvido todas elas vocês vão agora abrir a Play Store o smartwatch é como se fosse um smartphone eu sempre digo isso para vocês vocês estão aqui com o smartphone de punho vocês vão abrir a Play Store vai clicar aqui em pesquisar vai digitar o nome launcher porque vai aparecer 1 milhão vai clicar em pesquisar ah, tem a nova launcher também essa aqui sim é uma das principais a galera sempre utiliza essa nova launcher aqui tanto nos smartwatches como no smartphone essa aqui de cima a Smart Launcher 6 é uma das que eu mais gosto eu vou utilizar ela para mostrar a vocês como é que funciona nesse vídeo clica nela clica em instalar como eu já tenho ela aqui instalada vou clicar apenas em abrir ela vai perguntar se vocês querem deixar ela com uma launcher padrão do sistema claro, vocês colocam aqui sim, né? vai fazer esse barulhinho aqui, normal ela vem com esses ícones aqui faltando quando vocês instalam porque aqui eu utilizei um backup de uma outra instalação que eu fiz em outro smartwatch e faltam os ícones no caso aqui, se eu não me engano foi o WhatsApp que eu não instalei aqui ainda nesse smartwatch mas assim que eu instalar ele vem para aqui certinho e esse ícone que está aqui em branco é o assistente do Google que eu também não atualizei aqui nesse smartwatch esse smartwatch aqui é o CD10 que eu já fiz um vídeo completo aqui no canal está muito bom é um smartwatch sensacional com um sistema super atualizado e que vale muito a pena vocês comprarem a bateria dele dura ali mais ou menos entre 10 a 12 horas de uso então é show de bola esse smartwatch eu vou deixar esse backup lá no meu grupo do Telegram também vocês instalam a Smart Launcher clica no backup e ela vai fazer a restauração igualzinho a essa minha, tá bom? e para colocar uma foto sua como papel de parede que é o que realmente vocês querem saber eu aconselho fortemente vocês instalarem o gerenciador de arquivos File Manager Pro eu também vou deixar o aplicativo lá no grupo do Telegram por lá vocês encontram ele facilmente quer ver só? aplicativos ele é esse aqui, tá vendo? File Manager Premium versão 3.2.3 vocês instalam ele eu não vou instalar aqui porque eu já tenho ele instalado que é ele que vai deixar bem mais fácil de vocês colocarem uma foto sua como papel de parede depois de instalado o gerenciador de arquivos vocês vão clicar na pasta onde vocês colocaram as suas fotos eu coloquei a minha aqui arquivos imagens vocês tem que saber aonde vocês colocaram as suas fotos, né? tem que passar as suas fotos aqui para a memória do smartwatch através do cabo de dados caso vocês não tenham aquele cabo de quatro pinos eu também vou deixar o link dele na descrição deste vídeo ou então vocês podem passar via e-mail via Google Drive via WhatsApp como vocês quiserem clica na imagem aqui embaixo no rodapé vocês vão ver algumas informações clica aqui nesses três pontinhos mais clica em mais e olha só definir como tem aqui recortar papel de parede papel de parede foto do contato foto de perfil do WhatsApp clica aqui em papel de parede vocês vão colocar aqui na posição que vocês quiserem aqui tá bom clica em salvar e quando vocês voltarem lá para a tela inicial olha só a sua foto já está aplicada como papel de parede galera e é só isso simples rápido e objetivo não tem muito blá 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 e caso vocês não tenham conseguido colocar aquela foto desejada como papel de parede eu vou ensinar uma outra opção para vocês também tá bom vamos voltar lá no gerenciador de arquivos só que dessa vez eu vou utilizar um diferente eu vou utilizar o gerenciador de arquivos do Google o Google File o Google File também é um excelente gerenciador de arquivos só para vocês verem que vocês podem fazer a mesma coisa de modos diferentes aqui no Android tá bom no seu smartwatch agora vocês vão até a pasta onde vocês salvaram as suas imagens a minha está em arquivos imagem ele já mostra as imagens de um tamanho diferente tá vendo mais bonito vocês podem agora escolher aquela imagem que vocês tanto querem colocar como papel de parede vou escolher essa aqui é uma imagem bem bonita clica nos três pontinhos clica em usar como e clica em papel de parede aqui vocês podem dar zoom tá vendo pincelar para deixar bem grande deixa ali na posição que vocês querem vou deixar mais ou menos assim clica aqui em cima definir papel de parede e pronto vai voltando aqui no JC02 Pro volta com o botão laranja e olha só é simples assim galera não tem o que ficar enrolando é só vocês instalarem a launch que vocês quiserem o gerenciador de arquivos adequado né o file manager ou então os arquivos do Google ir até o local onde vocês colocaram a sua foto clica na foto clica nos três botãozinhos usar como papel de parede dá zoom para deixar ali maior ou menor do jeito que vocês quiserem clica em definir como papel de parede volta para a tela inicial e pronto vocês já trocaram o seu papel de parede se vocês gostaram desse vídeo não esquece de se inscrever aqui no nosso canal caso ainda não seja inscrito deixe seu like compartilha com aquele seu amigo que também tem essas dúvidas tá bom porque vai ter muito vídeo legal aqui no nosso canal e para vocês não perderem esses vídeos vocês vão ter que ativar o sininho de notificações e marcar a opção todas para poder ficar por dentro de todos esses vídeos que eu vou gravar aqui no canal tá bom e vai ter um melhor do que o outro eu também vou ensinar vocês a como colocar um vídeo como papel de parede e com certeza esse vídeo vocês não vão querer perder não é mesmo fala se vocês não vão querer deixar o seu smartwatch assim com o vídeo passando ali no fundo show de bola não é mesmo então fica ligadinho aqui no canal Fabinho Tech que vocês vão aprender um monte de dicas legais vou nessa e tchau 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 tchau